Fala pessoal, trocou uma ideia com vocês e para começar eu gostaria de citar uma frase de Doshin So, o fundador do Chorinji Kenpo, uma arte marcial que surgiu no pós-guerra e que tem foco no desenvolvimento pessoal do ser humano e na paz. Ele falava que de nada adianta eu ter uma faixa preta e ser o fortão da academia se eu presenciar uma covardia, uma injustiça e não fizer nada. Posso pegar minha faixa preta e jogar no lixo, que eu só estou demonstrando que eu sou egoísta, individualista e que não estou preocupado com os interesses comunitários. Rola um vídeo meu de tempos em tempos na internet onde eu falo orgulho hétero, resistência heterossexual, que foi dito dentro de um reality show sobre condições controladas, específicas, eu sofrendo muita pressão psicológica e provocações diárias dos meus adversários. Mas nada disso apaga o fato que eu era um cara muito mais ignorante há 12 anos atrás do que eu sou hoje. E eu não percebi na hora que a frase que o meu adversário falava, o mundo é gay, era uma frase de resistência e inclusão. Na minha cabeça limitada, eu pensava que era uma frase afirmativa genérica. E eu não percebia a importância daquilo para as pessoas que estão envolvidas nessa comunidade que são constantemente vítimas de violência. A resistência pertence às minorias e nenhum hétero foi espancado até a morte por sua sexualidade diferente da comunidade LGBTQIA+. Onde no Brasil existem casos gravíssimos, reincidentes diários de agressão por pessoas que são ditas que são diferentes em função da sua sexualidade. Ficar contra essas causas vai contra a história da minha família e contra o meu legado de filho de refugiados. Na minha cabeça, todos devem ser respeitados igualmente, mas no sentido mais amplo da palavra. Para a gente chegar nisso, a gente ainda precisa de uma longa jornada de entendimento, debate. Mas o meu jeito bruto pode ter confundido muitas pessoas que torceram por mim achando que o que nos unia era o preconceito. De repente, confundiram o meu ímpeto, a minha vontade de ganhar, a minha competitividade com o meu jeito um pouco mais duro com uma pessoa preconceituosa, que eu abomino. Se você torceu por mim achando que o que nos une é o preconceito, quero distância, não é isso. Eu quero, nas minhas relações sociais, coisas positivas. Pessoas com empatia, que respeitem de verdade a trajetória do outro, a dor do próximo, de outra pessoa, mesmo que a gente não entenda. Nunca fui fiscal da vida de ninguém e nunca admiti que ninguém fosse fiscal da minha vida privada, da minha vida particular. A vida de cada um, o que cheira, bebe, quem namora, isso aí só diz respeito a cada pessoa. Como diria Nietzsche, o homem, nós somos uma ponte entre a besta e o super-homem, não aquele de capa, mas uma pessoa melhor, uma pessoa melhor do que ontem e ainda não tão evoluída como uma pessoa de amanhã. Não pretendo com esse vídeo, amizade nem simpatia de ninguém, é apenas para reparar um erro histórico do que eu falei e reconhecer o meu erro, que pode realmente ter sido interpretado como uma fala preconceituosa. Espero que tenham entendido. Espero que cada um continue vivendo a sua vida da melhor maneira possível, com respeito e muita dignidade. É isso aí e até o próximo vídeo. É isso aí e até o próximo vídeo.